No primeiro bloco do programa, você conferiu a primeira parte da nossa matéria em homenagem ao aniversário de 14 anos no ar, aqui no SBT Brasília. E agora, tem mais! A moda da nossa capital, tendências, dicas de looks e muito mais desse universo fashion tem espaço garantido no Inside. E quem nos ajuda nessa missão são as consultoras de moda, Clarissa Ludovico e Dani Kiningendorf. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo! Boa tarde! Vamos ao nosso primeiro look, que é um look balada. Isso! A gente escolheu para o look balada um vestido preto, que é o famoso pretinho básico. Mas ele é de suede, que é um tecido que imita couro, então já dá uma certa elegância para o vestido. E colocamos junto uma jaqueta bomber na estampa floral, que deixa o look mais divertido, com bosta. E para finalizar, os colares com pompons, que também estão super na moda. E uma estilista da nossa capital tem feito um grande sucesso pelo país, vestindo noivas para esses casamentos mais intimistas. As pessoas estão muito mais conscientes em relação ao que elas estão comprando, mesmo que seja um vestido de noiva, por que não usar uma outra vez, né? A arte e cultura do DF, é claro, também são divulgadas no programa, que é feito com muito carinho para você. E é um espaço de grande promoção e divulgação de tudo que tem de melhor e mais bonito na nossa capital. Quando que vocês começaram a grafitar? Conta essa história para a gente. Olha, já tem bastante tempo que eu faço grafite, mas a ideia nunca foi se tornar o que se tornou hoje. Mas tem 13 anos, eu comecei bem criança, era uma brincadeira, depois se transformou em um hobby. E hoje em dia eu tenho o privilégio de poder estar vivendo do meu trabalho. Uau, gente, amei. Não foi pouco não, amei muito, viu? Olá pessoal, licença. Tudo jóia? E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem? Beleza, como é que está aí a preparação? Vocês chegam muito tempo antes da peça, como é que é? Pois é, chegam uma hora antes, basicamente, geralmente, da peça. E estamos aqui, pego de surpresa agora, mas muito feliz de estar recebendo a visita do Inside. E aqui é o nosso camarim, onde a gente toma um café, fica falando besteira, faz os alongamentos, lê uma literatura instrutiva para a vida, que vai crescer a alma do ser humano. E também tem muitas coisas legais, então assim, aqui é basicamente humildade, né? Eu coloco em prática, na minha vida, muita coisa que eu faço no teatro. E o contrário, eu trago para o teatro algumas coisas engraçadas que acontecem na minha vida. Então o teatro, para mim, tem sido só benefício. Eu encontro pessoas muito legais, assim, alegres. Aí eu gosto disso, me anima, eu divirto com muitas pessoas. Teatro é vida! Dedicação, comprometimento, amor, profissionalismo. Tudo isso e muito mais fazem parte da minha história e de toda a equipe do Programa Inside. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, um agradecimento especial a você que me acompanha ao longo de todos esses anos, a minha família, a família SBT Brasília, clientes, apoiadores, o meu muito obrigada. E eu espero você no próximo sábado, a uma da tarde, aqui no SBT Brasília. Um super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho